Oi gente, bem-vindos! E hoje a receita é especial para o Natal. Olha só que delícia! Bora começar? Em um recipiente eu adiciono uma xícara de farinha de trigo e um terço de xícara de açúcar. Vou utilizar também uma colher e meia de sopa de manteiga. E agora com a ponta dos dedos eu vou incorporar bem esses ingredientes até formar uma farofinha. Vejam como fica a textura. Em seguida, gente, eu vou precisar de 100 gramas de frutas cristalizadas, 50 gramas de passas, eu estou utilizando metade escuras e metade claras. Vou utilizar também 30 gramas de cranberries e 50 gramas de amêndoas grosseiramente picadas. E agora, gente, eu vou adicionar raspas de um limão. Eu estou utilizando aqui o siciliano, mas quem preferir pode utilizar o tai chi ou então raspas de laranja. E agora, gente, eu vou misturar isso aqui tudo muito bem, até ficar bem incorporado. Olha só! Reservo. E em seguida, eu vou passar por uma peneira duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. Gente, é importante peneirar, pois além de facilitar na hora de incorporar os ingredientes, a massa do bolo ficará mais leve. Reservo. E em um liquidificador, eu vou adicionar 3 ovos inteiros, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e meia xícara de leite. Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. E agora, eu vou colocar para bater por 2 minutos. Vejam como fica a textura. Olha só! Em seguida, eu vou adicionar essa mistura batida junto aos ingredientes secos que eu havia reservado. Feito isso, é só misturar bem até que a massa fique bem lisinha e homogênea. E olha como é rápida de fazer! Vejam como fica a textura da massa. Olha só! Vou reservá-la aqui um pouquinho. E vou mostrar para vocês que eu já deixei preparada anteriormente duas maçãs grandes cortadas em cubinhos pequenos. Vou utilizá-las com a casca. Quem preferir pode descascá-las. Em seguida, a gente depois de cortar as maçãs, eu vou adicionar o suco de meio limão. Vou misturar bem para elas não oxidarem. Assim, elas ficarão bem clarinhas no meio da massa, com o contraste da casca bem vermelhinha. E agora vamos para a montagem. Vou utilizar aqui uma forma de 24 cm por 6 de altura, que eu untei e forrei com papel manteiga. Coloco aproximadamente 1 terço da massa no fundo da forma. E espalho bem. Em seguida, gente, eu vou colocar aqui aproximadamente 1 terço da farofinha. E agora, 1 terço das maçãs picadinhas. Espalho bem as maçãs. E adiciono mais uma parte da massa. E espalho bem para cobrir todo o recheio. Lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Tanto em peso, quanto em xícaras. E agora, gente, é só repetir novamente o processo. Coloco 1 camada da farofinha de frutas. E mais uma parte das maçãs. Espalho bem novamente. E olha como é fácil, gente. Fica muito saboroso. Vou colocar todo o restante da massa. E espalhar bem novamente para cobrir todo o recheio. Gente, as camadas de farofa adicionadas no meio da massa irão sumir. Mas ficará presente o sabor amanteigado e o sabor do limão. Que fica uma delícia. E agora, na última camada, eu adiciono um pouquinho da farofa. E todo o restante das maçãs. Espalho bem. E cubro com o restante da farofa. Lembrando que as frutas secas e as castanhas também podem ser substituídas por outras opções aí, gente. Como nozes, damascos, enfim. As de sua preferência. E agora, gente, é para a finalização. Eu vou utilizar aproximadamente 30 gramas de amêndoas inteiras. Vou distribuí-las aqui por cima, ajeitando bem. Feito isso, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. E olha só que coisa mais linda que fica isso. Desenformo depois de frio. E agora, vou tirar aqui o papel manteiga. Que facilita bastante na hora de desenformar. E olha só que coisa mais linda que fica, gente. É um bolo ou cuca aí perfeito para o final de ano. Tenho certeza que vocês irão amar essa receita. É muito saborosa e bem recheada. Olha só isso. Se você assistiu até aqui e gostou da receita, compartilha o vídeo com familiares e amigos. Isso me ajuda muito. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. E também ativar o sininho de notificação. Pois eu espero você aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.